Se você está pronto para experimentar os benefícios da Yoga em sua vida, junte-se a nós neste curso. Inscreva-se agora mesmo e comece a sua jornada de Yoga junto com o Sadguru. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. Yoga para a saúde Movimento Direcional Quando você se deita em postura horizontal por algumas horas durante o sono, os fluidos lubrificantes em suas articulações tendem a assentar e não estão em circulação. Então, quando você acorda, o corpo está pedindo que você primeiro lubrifique suas articulações. O movimento direcional é uma maneira simples de fazer isso. Também exercita os músculos sem qualquer risco de lesão. As articulações têm uma concentração de nódulos energéticos que, ao ativá-las, tudo no sistema é acionado para a ação. Agora vamos aprender a primeira parte do Upa Yoga, chamado de movimento direcional dos braços. Nós faremos esta prática em quatro direções diferentes. Vamos ver a demonstração da primeira direção. Por favor, observe como você faz isso. Fique com seus pés, confortavelmente separados e paralelos um ao outro. Olhos fechados. Ao inspirar, traga as mãos bem à frente dos ombros. Essa é a posição inicial. A primeira direção é a lateral. Ao expirar, estenda os braços para os lados. Os pulsos devem girar com o movimento para fora. Quando seus braços estiverem completamente estendidos, ao inspirar, traga-os para dentro. Agora os seus pulsos devem girar com o movimento para dentro. Este é um ciclo. Você fará isso três vezes. Não se trata apenas de girar os pulsos, mas suas mãos também devem abrir e fechar com a rotação. Todos os músculos estão tensos, como estivessem empurrando algo, como uma chave de fenda. Crie a máxima tensão que puder em seus braços, sem criar tensão no resto do corpo. Quando os braços estão indo para fora, a rotação dos pulsos é sempre para fora, com uma exalação. Quando os braços estão vindo para dentro, a rotação dos pulsos é sempre para dentro, com uma inalação. Agora vamos fazer três ciclos juntos. Por favor, fique de pé. Certifique-se de ter espaço suficiente ao seu redor. Fique com seus pés, confortavelmente separados e paralelos um ao outro. Olhos fechados. Ao inspirar, traga as mãos bem à frente dos ombros. Essa é a posição inicial. Ao expirar, estenda os braços para os lados. Os pulsos devem girar com movimento para fora. Quando os seus braços estiverem completamente estendidos, ao inspirar, traga-os para dentro. Agora os seus pulsos devem girar com movimento para dentro. Isso é um ciclo. Vamos fazer mais duas vezes. Segundo ciclo. Não se trata apenas de girar os pulsos, mas suas mãos também devem abrir e fechar com a rotação. Cria a máxima tensão que puder em seus braços, sem criar tensão no resto do corpo. Quando os braços estão indo para fora, a rotação dos pulsos é sempre para fora, com uma exalação. Quando os braços estão vindo para dentro, a rotação dos pulsos é sempre para dentro, com uma inalação. Quando terminar, por favor relaxe. Agora vamos observar algumas correções comuns para manter em mente enquanto você faz a prática. Como esclarecimento. Quando os braços estão indo para fora, a rotação dos pulsos é sempre para fora. Esta é a rotação para fora. Quando os braços estão vindo para dentro, a rotação dos pulsos é sempre para dentro, esta é a rotação para dentro. Não faça isso rápido ou casualmente, com pouca tensão. Faça devagar, criando tanta tensão quanto puder em seus braços. Mas isso não deve se estender ao resto do corpo. O resto do corpo deve estar solto e relaxado. Nós vimos como fazer uma direção da prática. Agora vamos ver todas as quatro direções. Por favor observe. Posição inicial. Mãos bem na frente de seus ombros. Olhos fechados. A primeira direção é a lateral. Ao expirar, estenda os braços para o lado, com uma rotação dos pulsos para fora. Ao expirar, traga os braços de volta, com a rotação dos pulsos para dentro. Observe como os braços estão se movendo, sempre alinhados com os ombros. Este é um ciclo. Você fará isso três vezes. A segunda direção é para a frente. Ao expirar, estenda os braços para a frente. Os pulsos devem girar com movimento para fora. Quando seus braços estiverem totalmente estendidos, ao expirar, traga os braços de volta. Agora os pulsos devem girar com movimento para dentro. Certifique-se de que você está criando o máximo de tensão que pode. Este é um ciclo. Você fará isso três vezes. A terceira direção é para cima. Ao expirar, estenda os braços para cima. Seus pulsos devem girar com movimento para fora. Mais uma vez. Ao expirar, traga os braços para baixo. Agora os seus pulsos devem girar com movimento para dentro. Este é um ciclo. Você fará isso três vezes. A quarta direção é para baixo. Ao expirar, estenda os braços para baixo. Seus pulsos devem girar com movimento para fora. Ao expirar, traga os braços para cima. Agora os seus pulsos devem girar com movimento para dentro. Este é um ciclo. Você fará isso três vezes. Agora vamos fazer três ciclos juntos, em todas as quatro direções. Por favor, fique de pé. Posição inicial. Pés confortavelmente separados. Verifique se eles estão paralelos entre si. Mãos bem à frente de seus ombros. Certifique-se de que sua cabeça está reta. Olhos fechados. A primeira direção é a lateral. Ao expirar, estenda os braços para os lados, com a rotação dos pulsos para fora. Ao expirar, traga os braços de volta, com a rotação dos pulsos para dentro. Ao expirar, traga os braços para os lados, com a rotação dos pulsos para dentro. Ao expirar, traga os braços 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 para dentro. coleta enquanto você os traz de volta e assim que voltar a posição inicial mude de direção e a segunda direção é para frente ao expirar estenda os braços para frente e os pulsos devem girar com movimento para fora e quando estiverem completamente estendidos ao inspirar traga os braços de volta e agora os seus pulsos devem girar com movimento para dentro o segundo ciclo e certifique-se de que você está criando o máximo de tensão que pode o terceiro ciclo e as mãos devem abrir e fechar enquanto você gira os pulsos quando elas se abrem todos os cinco dedos devem se separar a terceira direção é para cima ao expirar estendo os braços para cima e seus pulsos devem girar com movimento para fora e mais uma vez ao inspirar traga os braços para baixo agora os seus pulsos devem girar com movimento para dentro segundo ciclo e as mãos devem se mover alinhadas com seus ombros terceiro ciclo não faça rápido faça devagar com certa tensão a quarta direção é para baixo ao expirar estenda os braços para baixo e os seus pulsos devem girar com movimento para fora e ao inspirar traga os braços para cima agora os seus pulsos devem girar com movimento para dentro o segundo ciclo e certifique-se de que você não está aprendendo a respiração terceiro ciclo os braços devem se mover exatamente na linha dos ombros bem ao lado do corpo quando você terminar pode relaxar os braços e sentar-se confortavelmente esse sistema humano no yoga nós olhamos para ele como cinco invólucros ou cinco camadas cinco camadas de corpo no sistema iógico não existe tal coisa como mente não existe tal coisa de nada tudo é visto como corpo a graça do yoga está sempre sobre você apenas mantenha-se aberto manter-se aberto significa mantenha as suas preocupações normais de lado quem está pensando o que sobre você o que está acontecendo o que não está acontecendo para você apenas deixe isso de lado você está respirando você está vivo esta é a maior coisa torne-se acessível para graça do yoga isso se tornará algo fantástico não está distante está dentro de você e aí d冒 o o o o o o o o o e o